Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Zé porrinhas Uh, caralho Meu Deus do céu Ah Essa fase é muito frenética Uh Mano, eu achei que ia morrer Muitas vezes Nossa senhora Nossa senhora Eu tô bem satisfeito Com minha habilidade no Mario atualmente Que tipo, quando eu comecei O jogo, no caso Nos primeiros episódios Eu tava bem merda Tava bem merda mesmo, porque Assim O Mario, ele é Diferente dos últimos jogos De aventura que eu joguei Porque você, se você tá correndo E você para, ele continua Se eu pular, apertar pra um lado Ele continua também, então Então Isso, sabe Por exemplo, no Donkey Kong É um rolê bem diferente Se você Tá em cima de qualquer coisa Se tudo acontece Se você pula e você Para de pressionar De pressionar pro lado Você vai parar Ah Então leva um tempinho pra se acostumar Tá, tá, tá Pula Ah Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não estou com mais uma peninha aqui, ó Que vai facilitar minha vida Em vários quesitos Em vários quesitos Ai Cacilda Pronto Ai Cacilda Pronto Esse boss é do balacobaco Uhuuu Mini castelo Vencido Tudo tranquilo Tudo gostosinho Agora A próxima fase Eu não lembro nem como é que é Se eu não me engano É dentro de uma caverna Uma parada assim do tipo Uhuuu Ah Essa fase Que tem Eu não sei nem que porra é essa Parece uns Sanduíche com alface Eu sempre achei que fosse um sanduíche com alface Em toda a sinceridade aí do meu coração Ahhhh Vamo lá Cacetada Ah Vou por aqui mesmo Eita Porra Eu quero ir lá Morri pra caralho Tô com pouca vida Vamo lá O único foda Ahhhh Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Não, 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 não Viu ó Os rosas não dão nada Eu fico muito triste com isso Mas vamos lá mesmo assim Porque o que é vida sem discórdia O que é vida sem decepção Não é vida Quando as coisas não estão me decepcionando eu até acho que tem alguma coisa errada Será que é aqui que eu entro Será que é aqui que eu entro? Ai caceta, olha o tamanho desse bulldog francês Ah Errei Quem tem dois ovos e quem não morreu errei Não é esse o ditado? Não? Eu não sei se aquela fase tem dois reis de passar Hum Mas creio que não Essa fase aqui, cara Ela tem um bug lá muito louco do Yoshi Do Yoshi branco, né cara Só que né Ei que foda-se É uma das frases que valem um foda-se Ah, sei lá Foda-se Tã Tã Tá, vou pegar a pena Acho muito estranho Por que que O Yoshi engole a pena E o Mario Ahhh Yoshi Filha da puta Eu não me esperava por isso Agora eu espero tudo Nessa fase Que me tirou meu Yoshi Caceta Oh, sério Hahahaha Ah, estileira Estileira do caralho Eu perdi tudo que eu tinha Eu perdi o Yoshi Perdi a pena Perdi o cogumelo Ah, se consegui o bônus Tá Tá Porra, meu Opa, duas vidas, ó Não fui tão mal assim É ruim estar com o Mario pequeno Porque É meio foda, né Ele Como ele é pequeno Ele não chega tão alto Quanto o Mario grande Puta que morte ridícula Que ridícula Ah, mano Essas paradas são... 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 são muito educatiço Principalmente que você não sabe muito bem de onde elas vão vir Eita, eita satã com cauda Tá Pequenininho é mais fácil Porque tem várias partes que você pode ficar... Ih, aqui já fica frenético, hein mano O negócio é... Prenetação brutal Caceta Uh Caceta Meu Deus do céu Não Imbecil Música Música O que é isso? Ah, agora estou indo bem! Muito bem! Uou! Pronto! Merda! Toma! Só mais uma vez! Pega a gugumela! Uhul! Uhul! Foi complicado! Vem de Zero Copa no Castelo 6, cantou sua última canção. Mario deve enfrentar o desafio que está agora logo à sua frente. Existe um navio afundado que parece ser o portal para a vila do Bowser. É isso daqui a электrodismo! Foi bom falar!